E vamos orar por ele, nós fomos tão abençoados hoje pela manhã, vamos pedir mais uma vez que Deus use o servo dele. Deus, muito obrigado, Pai, pelo pão que desceu do céu, durante esse dia. Ó Deus, nós pedimos, ó Pai, que mais uma vez, o maná venha sobre nós, usa, ó Deus, usa o anjo que o Senhor colocou nessa comunidade. Usa o teu Filho sobre nossas vidas agora, que ele seja a boca do Senhor. No nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, quero convidar você para abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Abra lá a palavra do Senhor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23 até ao versículo 26. Abra a palavra do Senhor, palavra de Deus, palavra preciosa, palavra maravilhosa do Senhor nosso Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 até ao versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor, Semelhantemente também, depois de cear, tomou cálice, dizendo, este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Por quê? Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Que o Senhor abençoe a leitura da palavra. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus, aqui está a Tua palavra que acabamos de ler, palavra revelada. Teu servo mesmo diz que recebeu do Senhor, revelação do Senhor. Então, Deus, nesta noite, eu peço que o Senhor traga revelação, na revelação, e que o Senhor traga revelação para cada um de nós. Que essa palavra toque profundamente em nossos corações. Que essa palavra mexa conosco. Que essa palavra incomode. Que essa palavra transforme. Que essa palavra gere vida em nossos corações, nesta noite. É a minha oração, em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém, e amém, e amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a ceia é um memorial deixado pelo Senhor Jesus, para que a sua igreja jamais deixe de recordar a sua morte na cruz do Calvário. Por isso, nós cremos que a ceia é um memorial deixado pelo Senhor Jesus Cristo. Para que, ao olharmos a ceia, olharmos a mesa da ceia, possamos recordar aquilo que ela traduz e significa e simboliza para cada um de nós. O inimigo das nossas almas, o inimigo das nossas vidas, astuto como é, ele tenta muitas vezes, de muitas maneiras, convencer as pessoas de que a morte de Cristo celebrada na ceia ou recordada na ceia é apenas a lembrança de um evento histórico que aconteceu há muitos anos atrás, mais de dois mil anos atrás, e não tem nada mais a ver conosco hoje. Aliás, isso não é só em relação à ceia. Quando chegamos na Páscoa, é normal se ver aqueles autos de Páscoa. As pessoas têm muito prazer em ver aquilo, mas é alguma coisa histórica. Algo que muitas vezes não tem a ver conosco. Não é assim com a ceia do Senhor. A verdade é que a luz da Bíblia, a morte de Cristo, tem tudo a ver comigo. A morte de Jesus tem tudo a ver com você. A morte de Jesus celebrada, recordada na ceia do Senhor, ela deve gerar em nós alguns sentimentos. E é sobre eles que eu desejo lhes falar nesta noite. Quando estamos diante da mesa do Senhor. E a ideia, irmãos, da mesa é o Senhor Jesus está de um lado e nós estamos do outro lado, sendo servidos e sendo, então, trazidos à mesa a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Ao olharmos esses elementos, ao olharmos esta mesa, três sentimentos devem aflorar em nossos corações. E é sobre eles que eu desejo lhes falar nesta noite. E o tema que quero compartilhar é esse. Atitudes geradas. Atitudes geradas pela ceia do Senhor. A ceia não é apenas o momento em que eu estou ali, recebo um cálice, um pedaço de pão, como e vou embora para casa. Há algo muito mais profundo que o Senhor deseja, que cada um de nós reflita nesta noite. E é sobre estas atitudes que eu desejo, então, compartilhar com você nesta noite. A morte de Cristo recordada na ceia vai ficar melhor se apagar essa luz aqui. Viu, meu irmão? Me ajuda aí, por gentileza. A morte de Cristo recordada na ceia. Ela deve gerar uma primeira atitude em cada um de nós. Que eu creio ser uma atitude de profundo quebrantamento. Ao olhar a ceia, ao pensar naquilo que ela significa, cada um de nós, queridos, deve ser levado a uma atitude de profundo quebrantamento diante de Deus. E a minha oração nesta noite é que esse quebrantamento possa chegar para a sua vida. Que o Espírito Santo mexa com você. Que o Espírito Santo mexa com cada um de nós nesta noite. Uma atitude de profundo quebrantamento. Compreendendo, querido irmão, compreendendo, querido amigo, nesta noite, a tragédia. Compreendendo isto, a tragédia do pecado. Eu creio que a ceia, ela nos lembra, em primeiro lugar, uma tragédia. A morte de Cristo aconteceu por causa de uma tragédia. Uma tragédia que começou lá no Éden. Com o primeiro Adão. Uma tragédia que nós entendemos ser essa tragédia do pecado. E há um texto bíblico, irmãos, que traduz de uma forma muito interessante essa tragédia. Isaías 59, 1 e 2 diz. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem é gravado o seu ouvido para que não possa ouvir, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, que é a prática do pecado. As vossas iniquidades, o vosso pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Queridos, nós precisamos entender essa verdade. O pecado é uma tragédia na vida da raça humana. O pecado é uma tragédia na vida de nações, na vida de pessoas, na vida de indivíduos. Porque o pecado nos separa de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Por isso, a ceia, ela deve gerar em nós esse quebrantamento profundo, entendendo, compreendendo isso, Deus. Deus, como o pecado é terrível. O pecado afasta a pessoa do Senhor. Deus quer agir. Deus quer salvar. Deus quer ouvir. Deus quer realizar obra na nossa vida. Mas o pecado impede a ação de Deus em nossas vidas. E, meus queridos, se algum de vocês aqui nesta noite está vivendo na prática do pecado, saiba você que é o seu pecado que está impedindo Deus de agir na sua vida. Deus quer agir. Deus quer libertar. Deus quer realizar uma obra poderosa. Deus tem algo tremendo para a vida de cada um de nós. Mas o nosso pecado, muitas vezes, impede a ação de Deus. Por isso, tenho dito tantas vezes que o diabo não é o diabo. O diabo é o pecado. O diabo é o pecado nas nossas vidas. O pecado nos afasta do Senhor. O pecado nos afasta dos caminhos do Senhor. Então, querido, nessa noite, diante da mesa do Senhor, leve a sério essa questão do pecado em nossas vidas. Se existe algum pecado não confessado, se existe algo na sua vida, se existe iniquidade. Iniquidade é a prática contumaz do pecado. A iniquidade é a prática contumaz do pecado. Uma pessoa que vive na prática do pecado, que tem prazer na prática do pecado, ela se torna uma pessoa iníqua aos olhos de Deus. E isso impede a ação do Senhor. Impede a ação do Senhor na nossa vida. Então, queridos, a ceia, ela deve nos levar a entender isso. Deus, como o pecado é terrível. Senhor, me livre do pecado. Senhor, me livre nessa noite de pecar contra o Senhor. Deus, me livre nessa noite de continuar na prática do pecado. Irmãos, eu não posso entender. Alguém que ouve uma mensagem de Deus em relação à tragédia do pecado e continua. E continua na prática do pecado. Querido, entenda isso nessa noite. Você está se afastando, Senhor. Você está impedindo a ação de Deus. Deus tem muito para realizar na sua vida. Mas o pecado, diz a palavra do Senhor, ele é uma tragédia porque ele encobre. Encobre o rosto de nós para que não nos ouça. Deus, o seu pecado está impedindo. O seu pecado é uma barreira. Que nessa noite, essa barreira seja removida em nome de Jesus. E que você possa chegar à comunhão com o Senhor. Precisamos de quebrantamento diante do Senhor. A ceia, ela deve gerar um sentimento de quebrantamento. Irmãos, diante da ceia, todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade, todo aquele sentimento de que eu sou, que eu posso, eu valho alguma coisa, cai por terra diante da celebração da ceia do Senhor. E eu me quebranto. E eu reconheço diante de Deus o meu pecado. Mas esse quebrantamento deve nos levar também, irmãos, a compreender a preciosidade da graça. Se de um lado o pecado é uma tragédia, de outro lado Deus é gracioso com cada um de nós. Veja Isaías 53, 4 e 5, o que diz a palavra de Deus. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então se de um lado, irmão, você tem a tragédia do pecado. No outro você tem essa graça maravilhosa. A maravilhosa graça do Senhor. A nossa disposição. O Senhor que levou sobre si os nossos pecados. O Senhor que levou naquela cruz as nossas enfermidades. O Senhor que pagou o preço de tudo aquilo que havíamos feito. O Senhor que abriu o caminho para o céu. Essa graça maravilhosa está à nossa disposição. A ceia é uma celebração da graça do Senhor Jesus por nós. E não há como não nos quebrantarmos diante dessa graça bendita e maravilhosa do Senhor. Aquilo que eu não posso fazer, o Senhor Jesus fez por mim. Graça é isto. É algo imerecido. É dom imerecido. Eu não podia fazer nada por mim. Eu estava perdido nos meus pecados. Deus não me ouvia mais. Não tinha jeito para mim. Mas Jesus Cristo vem. Se entrega na cruz do Calvário. E me oferece graça. A salvação. Para a glória do Seu nome. E a ceia. A ceia. Anuncia. A graça do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. A ceia nos diz. Gente. O pecado é uma tragédia. Essa é uma notícia terrível. Mas existe uma boa nova. E a boa nova é na cruz do Calvário. A graça de Deus se manifestou. Quantos de vocês aqui nesta noite ainda não aceitaram esta graça? Irmãos, amigos. A pessoa que não se converte a Jesus, ela está rejeitando a graça do Senhor Jesus. Irmão, amigo, você não tem noção do que é rejeitar essa graça. Você sabe o que será o inferno. O inferno é um caldeirão de azeite fervendo. Onde as pessoas serão ali colocadas dentro e ficarão ali. Não. Não é isso que é inferno, gente. Isso é uma ideia de idade média totalmente. Inferno. É você ter a consciência de que um dia você esteve aqui nesta igreja. Ou em qualquer outra igreja. Ou em qualquer outro lugar. Você ouviu falar da graça. E você rejeitou a graça. E você vai estar num lugar onde nunca mais haverá graça. E você tenha certeza e convicção. Eu poderia ter aceito a graça. E eu rejeitei a graça. Inferno é um lugar de gente que rejeitou a graça do Senhor Jesus Cristo. É isso que é inferno. É um lugar repleto de gente que rejeitou a graça de Deus. Um dia ouviu falar. Um dia ouviu a mensagem. Um dia ouviu que o seu pecado é uma graça de Deus veio. Graça de Deus. Dar-se-ia o caso. De alguém aqui nesta noite. Estar rejeitando essa graça. Você não está rejeitando uma religião. Você não está rejeitando uma igreja. Você não está rejeitando a mensagem de um pastor. Você está rejeitando a graça de Deus. Em Cristo Jesus. Que escorre da cruz do Calvário. Queridos, o maior pecado que existe. É a rejeição da graça do Senhor Jesus Cristo. E inferno é a pessoa estar convicta. Absolutamente certa. Eu poderia ter aceitado a graça. Eu rejeitei a graça. E agora não há mais graça. E agora eu vou viver eternamente longe da graça de Deus. Isso é inferno. E o desejo de Deus. É que nenhum de nós esteja nesse lugar. Nesta noite. Que você receba a graça de Deus. Essa mesa. É uma mesa de graça. Convidados a esta mesa. São todos os agraciados pelo Senhor. Aqueles que receberam a graça do Evangelho. A graça do Senhor Jesus. Aqueles que receberam a graça de Deus. São estes que são chamados a mesa do Senhor. Querido, olha para mim nessa noite. Eu lhe pergunto em nome de Jesus. Você já recebeu essa graça? Você já entregou? Já se entregou a graça? Ou você continua vivendo no pecado? E meus irmãos. E meus irmãos. Muito pior. São aqueles que. Se dizendo crentes no Senhor Jesus. Sendo membros de igreja. Vivem na prática do pecado. Porque estes não estão apenas rejeitando a graça. Mas estes estão crucificando de novo. O Senhor da graça. Meus irmãos. Eu não tenho palavras para expressar a gravidade desta situação. Mas eu oro para que o Espírito Santo nesta noite convença você. Convença você. Aquele que está perdido. Aquele que nunca teve um encontro com Jesus. Está rejeitando a graça. Mas aquele que um dia já aceitou Jesus Cristo. Aquele que um dia se batizou. Aquele que é membro de uma igreja e vive no pecado. Ele está não apenas rejeitando a graça. Mas ele está crucificando de novo. O Senhor da graça. Isso é sério, igreja. Nesta noite. Antes de participar da ceia. Examine-se a si mesmo. E peça ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Transforme a minha vida. Se há algum pecado não confessado. Se há algo na minha vida que não agrada ao Senhor. Me liberte disso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma atitude de quebrantamento. A ceia. A ceia do Senhor. Ela deve nos levar a uma atitude de quebrantamento diante dEle. A morte de Cristo, irmãos, ela deve gerar em nós uma segunda. Uma segunda atitude. Uma segunda atitude que é uma atitude de profundo arrependimento. Profundo arrependimento. Não há como não me arrepender profundamente diante desta mesa que aqui está. Arrependimento sincero e verdadeiro. Confessando e abandonando qualquer tipo de pecado que exista na minha vida. Veja esse texto impressionante. A palavra de Deus está lá em Atos capítulo 19, versículos 18 e 19. Diz assim. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas, trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Irmãos, arrependimento é isto. Irmãos, arrependimento é isto. Esse povo se converteu, se arrependeu dos seus pecados. Eles vinham, eles confessavam publicamente. O arrependimento era tão profundo. O arrependimento era tão sério que eles confessavam publicamente. Hoje nós temos vergonha. Nós somos tão envergonhados com as coisas de Deus. É interessante, gente, que ninguém tem vergonha de fazer coisa errada. Ninguém tem vergonha de fazer coisa errada. Mas como nós somos envergonhados, como nós temos tanta vergonha. Aqui não há vergonha. Quando há arrependimento verdadeiro, eles vinham. Eles vinham, eles confessavam, traziam os livros de magia. Traziam todos aqueles livros lá. Traziam tudo aquilo em público, em praça pública. Fizeram lá um montão daquele negócio. Tocaram fogo e disseram, não queremos mais isso na nossa vida, diante de todo mundo. Hoje, na hora de um apelo, na hora de uma decisão, a gente fica cheio de vergonha. A gente fica cheio de dedos. A gente fica com tantos pruridos de tantas coisas. Com vergonha do que os outros vão pensar. Irmão, tenha vergonha de fazer o que é errado. Amigo, tenha vergonha do pecado. E não de confessar publicamente. A minha vida agora pertence ao Senhor Jesus Cristo. Na minha vida pertence a Jesus. Agora mesmo, há pouco tempo atrás, nós ouvimos falar sobre a morte de Billy Graham. E se recordou, especialmente, as grandes campanhas. E algo que nos encantava, encantou naquelas campanhas, é na hora do apelo. Aquelas multidões descendo. As pessoas vindo publicamente. Publicamente, ninguém segue Jesus escondido, com vergonha. Nós somos hoje um povo envergonhado. Temos vergonha. Um professor cristão tem vergonha de afirmar a sua fé. Mas o professor que é de outra religião, não tem vergonha nenhum. No dia lá da sua religião, ele vai vestido de uma cor que lhe é exigida. Coloca algo na cabeça que lhe é exigido. Não tem vergonha. Mas aquele que é de Jesus é cheio de vergonha. Nós somos profundamente envergonhados. Nossos colegas de trabalho colocam nas suas mesas pirâmides, as pedras. E os olhos grandes, os olhos pequenos. E eles enchem a mesa. A gente tem vergonha. Quando há arrependimento verdadeiro. Quando há arrependimento, não há vergonha, gente. Não há vergonha. Porque a gente tem noção daquilo que é e daquilo que fez. E foi o que aconteceu. Eles confessaram. Eles abandonaram o seu pecado. Há um cântico. Eu agora não sei se eu vou lembrar desse cântico. Mas é um cântico que foi muito cantado. Há alguns anos atrás, se cantava muito esse cântico. Que agora eu não vou lembrar qual é. Mas eu li a história. Eu soube da história desse cântico. E me contaram. Esse cântico, ele foi composto por alguém que estava lá. Era um mendigo. Era um mendigo. Mas era um mendigo que tinha muita competência musical. E aquele homem, então, um dia, acho que recebeu um folheto. Ele se converteu a Jesus Cristo. Teve uma experiência maravilhosa. Era compositor. Começou a compor. Compôs lindos cânticos. Que o povo cantava. Deus lhe deu um novo emprego. A vida dele mudou. Foi trabalhar numa empresa. E ele está lá agora no refeitório. E todo dia no refeitório. Quando eu chegava, pegava a bandeja. Enchia a bandeja de comida. Parava. Levantava as mãos. E dizia. Deus, obrigado. Por mais essa comida. O pessoal ria. E ele dizia. Vocês riem. Porque você não sabe o que é catar comida no lixo. Mas Jesus Cristo de Nazaré transformou a minha vida. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Oh, povo. Oh, povo. Povozinho. Envergonhados somos nós. Irmãos, que vergonha a gente tem. Quanta vergonha a gente tem. Quando há esse arrependimento. Quando a gente realmente abandona o pecado. E vive agora para Jesus. E sabe que a sua vida é vivida pela graça do Senhor. A vergonha vai embora. Irmão, deixa de ser envergonhado. Assuma a sua fé. Não tenha vergonha, não. Porque ao seu lado há tanta gente que precisa do Senhor. Arrependimento. Um sentimento profundo de arrependimento. Reconhecendo, clamando pelo perdão do pecado. Ainda nesse texto. Olha o que diz lá. Aliás, no texto, Atos 2, 37, 38. Ouvindo eles isto. Compungiram-se em seus corações. Ou em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Que faremos, homens e irmãos. E disse-lhes, Pedro. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento. Profundo. Clamando ao Senhor. Perdão. Senhor, perdoe. Senhor, restaure. Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda a injustiça. A injustiça. A ceia. A ceia. É o momento em que eu vou me arrepender. Eu vou confessar. Eu vou clamar. Eu vou pedir, Senhor, me perdoe. Senhor, me restaure. Senhor, eu quero ter uma vida pura diante do Senhor. Deus, ao pegar esse cálice. Ao pegar esse pão. Eu quero que o meu coração esteja puro. Eu quero ser perdoado nesta noite. Peça ao Senhor. Se há algum pecado. Se há alguma coisa que o Espírito Santo tem revelado a você. Peça ao Senhor agora. Senhor, me perdoe. Senhor, me perdoe. Senhor, me perdoe. Queridos. A evidência de que um avivamento está chegando numa igreja, numa comunidade, num país, é quando o povo começa a ter um sentimento profundo de pecado. E se arrepende profundamente ante Deus. Na história dos avivamentos que aconteceram no século passado e no século retrasado. Avivamentos no país de Gales, na Inglaterra. Avivamentos que Deus fez nos próprios Estados Unidos. Alguns avivalistas contam, alguns historiadores contam, que quando a mensagem de Deus estava sendo pregada. O Senhor trazia um sentimento tão profundo. Tão profundo de pecado. Que pessoas rolavam pelo chão gritando. Literalmente gritando. Deus tenha misericórdia de mim. Deus tenha misericórdia de mim. Deus tenha misericórdia de mim. Irmãos, a gente hoje pede a pessoa, por favor, para se converter. Você, por gentileza, pode se converter? Olha, você pode se converter? Queridos, a pessoa deveria vir se arrastando pelo chão e clamando, Deus tenha misericórdia de mim. Deus tenha misericórdia. Irmão, quem é? Quem você pensa que é aos olhos do Senhor? Você que está aí com essa arrogância toda. Nós temos mesmo essa arrogância, essa vaidade. Nós nos achamos. Nós não somos absolutamente nada. E sabe quando nós descobrimos isso? Quando a gente vai parar numa... Lá no hospital. Numa cama de hospital. E quando você, com essa boniteza toda, o seu corpo começa a sumir. Começa a sumir. Começa a sumir. E você começa a virar um cadáver. E aí a gente se lembra das palavras impressionantes desse homem que foi lá o dono, o fundador da Apple. Como é o nome dele? Steve Jobs. Aquele homem foi sendo carcomido por um câncer. Ficou lá deitado numa cama. Talvez um dos homens mais ricos do mundo. Um dos mais ricos do mundo, sem dúvida nenhuma. Mas ali naquele leito, aquele homem diz, não posso fazer nada por mim. Ele inventou o iPad, o iPod, mas ele não pôde. Ele não pôde. Dar saúde a ele mesmo. É nesse instante que o homem entende que ele não é nada. E que ele depende completamente da graça e do poder de Deus. Enquanto você é bonito, enquanto você é jovem, enquanto você tem saúde, vigor, vício, confesse. Receba o Senhor Jesus. Abandone. Abandone o pecado. Clame por perdão ao Senhor. Clame a Deus. Senhor, me perdoe. Irmãos, posso dizer uma coisa? Vou dizer. Nós somos terríveis. Nós, seres humanos, somos terríveis. Quando a gente olha para dentro de nós, quando a gente olha para dentro de nós, irmãos, que coisa triste. Quando eu começo a olhar para dentro de mim, e a ver tanta coisa, tanta coisa, que eu fico até assustado. E eu tenho que dizer, Deus tenha misericórdia, Deus me lave com o sangue de Jesus. Senhor, lave a minha mente. Senhor, lave os meus sentimentos. Lave os meus desejos. Você lembra o que você já pensou hoje? Lembra o que você já pensou hoje? Você lembra o que você já desejou hoje? Você lembra? O que já passou na sua cabeça hoje? Quanta coisa passa na nossa cabeça? Quanta coisa a gente pensa? Quanta coisa a gente deseja? Absolutamente absurda. E nós precisamos dizer, Deus tenha misericórdia da minha vida. Eu sou um miserável de um pecador. Enquanto você não se vir como uma pessoa miserável. Nós vivemos num mundo, irmãos, que é um mundo completamente fora do prumo. O mundo nos convence que nós somos bons e a gente acredita nisso. O mundo diz que você é o cara e você acredita que você é o cara. Você não é nada. Eu não sou nada. Nós não somos absolutamente nada. O mundo diz que você tem que ser o tal, que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro. E a gente vai acreditando nesse negócio e se achando, e se achando. Na verdade, o que eu preciso é me arrepender, é confessar que eu sou um pecador, é pedir ao Senhor, Deus, perdoe, perdoe, perdão, Senhor, perdão, Senhor. Irmãos, diante da mesa do Senhor, só cabe uma coisa, eu cair de joelhos, boca no pó e dizer, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Deus, tenha compaixão da minha vida. Irmãos, diante dessa mesa, todos nós somos iguais. esta mesa nos iguala a todos. Ninguém aqui nessa noite é digno de chegar até aqui. Nenhum de nós é digno. Nós viremos aqui pela graça e pela misericórdia de Jesus Cristo de Nazaré. Nós viremos aqui arrependidos diante do Senhor, diante da mesa não há título, diante da mesa não há raça, diante da mesa não há valoração social, econômica, financeira, diante da mesa somos pecadores, arrependidos, diante de um Deus Santo. é isso que essa mesa, esta mesa nos iguala e nos nivela. Todos somos iguais diante do Senhor. Não tem A, B, C, O, D. Não tem currículo. O currículo diante desta mesa está do lado de cá. O currículo é de Jesus Cristo de Nazaré que lavou os meus pecados, cravou-os na cruz do Calvário, me libertou e me salvou para todos sempre. A Ele toda honra, a Ele toda glória. Louvado seja o nome do Senhor. Não há currículo. O currículo é do Senhor Jesus Cristo. E é Ele quem nos convida nesta noite. Por isso, a ceia há de gerar em cada um de nós um arrependimento profundo, um quebrantamento profundo, mas um outro sentimento que eu creio que a ceia do Senhor deve gerar em cada um de nós nesta noite. é uma atitude de profundo comprometimento. Irmãos, eu não vejo como participar da ceia sem você se comprometer. Eu não vejo como você pegar o pão e o cálice sem haver um comprometimento. Querido, entenda isto, não é pegar, não é pegar um pedaço de pão, não é pegar, é comprometimento. Ao pegá-lo, você está assumindo essa atitude de comprometimento sério e profundo com a pessoa bendita do Senhor Jesus. Participar da ceia é se comprometer com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Olha o que aconteceu lá em Lucas 19, 5 e 6. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce de pressa, hoje me convém pousar em tua casa. e apressando-se desceu e recebeu alegremente e assumiu um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Zaqueu assumiu esse compromisso. Queridos, nesta noite nós somos chamados a assumir um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu perguntar para você, como está o seu compromisso com Jesus? Ah, pastor, eu sou um membro de igreja assíduo, não perguntei isso. Como está o seu compromisso com Jesus? Ah, eu sou dizimista fiel, não perguntei isso. Eu perguntei, como está o seu compromisso com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo? Você está andando com Jesus, obedecendo a Jesus, servindo a Jesus, aos pés de Jesus, você está vivendo para Jesus, você está imitando Jesus, sua vida é Jesus, a razão da sua vida é Jesus. Como está o seu compromisso com o Senhor Jesus? Esse é o problema. Por que que muita gente naufraga na fé, como eu falei? Porque assume um compromisso com a igreja. O seu compromisso primeiro precisa ser com o Senhor Jesus Cristo. Depois de assumir o compromisso com Jesus, aí sim, você precisa assumir o compromisso com a igreja, com a igreja do Senhor Jesus. Atos 2, 41, diz, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se, ou seja, se tornaram membros da igreja quase 3 mil almas, depois mais quase 5 mil e o evangelho foi. Então, assumiram um compromisso com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se batizando, se tornando membro da igreja, participando, estando firme, trabalhando na obra do Senhor, meu querido irmão, você vai, vai participar da ceia, você vai participar da ceia sem um compromisso sério com Jesus, você vai participar da ceia sem um compromisso sério com a igreja do Senhor Jesus, você já é batizado, a ceia é para aquela pessoa que é batizada, batizada nas águas, que deu testemunho público da sua fé na pessoa do Senhor Jesus, como aconteceu lá, nós lemos esse texto, Filipe Eunuco começou a evangelizá-lo, falou de Jesus para ele, ensinou acerca do batismo, tanto ensinou acerca do batismo que quando ele viu água, ele diz, eis aqui água que impede que eu seja batizado, é lícito se creio de todo o teu coração, e ele disse, eu creio, e aí desceram as águas, e Filipe o batizou, ele assumiu um compromisso com o Senhor Jesus e com a igreja de Jesus, por que você ainda não se batizou? Por que você continua titubeando na sua fé? Você gosta de vir à igreja, você gosta de participar, mas você ainda não tomou esse compromisso, o que falta é compromisso, e o que fugimos, as pessoas hoje fogem de compromisso, a começar pelo casamento, hoje em dia quem puder não casa, porque casamento é o que? compromisso, e as pessoas estão fugindo de que? De compromisso, de compromisso, é por isso que tem hoje muito desigrejado, tem muito desigrejado por que? Porque não quer? Compromisso, compromisso, claro, é muito melhor ser desigrejado, é muito melhor viver a vida do jeito que eu acho, eu não quero assumir o que? E tem gente aqui nessa noite, que está olhando para mim, que não quer compromisso, e o Senhor está dizendo, filho, quando é que você vai se compromissar comigo? Quando é que você vai assumir um compromisso com a minha igreja? Ah, eu não quero compromisso, eu não quero compromisso, já pensou se Jesus falasse o mesmo para você? Eu não quero compromisso com você, eu não quero compromisso com você, eu não quero, ah não, não pastor, esse negócio de igreja é muito chato, esse negócio de igreja, não quer, não, esse negócio de igreja, não, eu quero, eu fico lá, olha, eu chego, eu sento lá, eu ouço a mensagem, é o seguinte, na hora em que o pós-lúdio está, eu já estou longe de lá, porque eu não quero compromisso, eu não quero compromisso, então querido, se você não quer compromisso, você não pode participar da ceia, porque ceia é compromisso, então você não pode cear nessa noite, você não pode pegar o pão e o cálice, porque senão você está participando indignamente da ceia do Senhor, e aquele que participa indignamente da ceia do Senhor, ele é condenado por causa disso, então não se condene nessa noite, se você não quer assumir compromisso com o Senhor, se você não quer assumir compromisso com a igreja de Jesus, então não participe da ceia nesta noite, não participe, e diga, Jesus, não estou participando, porque eu não quero compromisso, porque se você não quer compromisso, e você estiver participando, é mentira, é mentira, e Deus vai reprovar a sua atitude, a ceia, ela me chama para um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, a ceia me chama para um compromisso com a igreja, que é a noiva do Senhor Jesus, nós temos esquecido de quem é a igreja, para nós igreja, hoje é uma organização de homens, dirigida por homens, para homens, por uma classe sacerdotal de homens, para uma classe, por uma classe especial de homens, igreja não é nada disso, igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo, igreja é a reunião dos salvos, dos lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, igreja é a noiva do Senhor Jesus, igreja é a noiva que Jesus está preparando, adornando para o seu encontro, e um dia as trombetas soarão, Jesus virá, a igreja subirá ao encontro do Senhor Jesus Cristo, é isto, é com esta igreja que você não quer compromisso, então nessa noite, diante dessa mesa, não é diante de mim, você não está diante de mim, é diante dessa mesa, que Jesus olha para cada um e diz, morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim, morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim, você não veio aqui nessa noite por acaso, você não veio aqui nessa noite por acaso, o que é que trouxe você aqui nessa noite, por que você veio aqui nessa noite, qual é a razão de você estar aqui nesta noite, por que você veio, qual é o seu propósito aqui nesta noite, nós estamos diante da ceia do Senhor, e diante da ceia do Senhor, nós somos chamados a um compromisso com o Senhor, viver para Jesus, viver para honrar o Senhor Jesus, viver para servir a sua igreja, viver para abençoar através da sua noiva, fazer parte desta noiva que é o Senhor Jesus Cristo, esse é o chamado do Senhor para cada um de nós nesta noite, a morte de Cristo recordada na ceia, ela deve gerar em cada um de nós três atitudes, uma primeira atitude é de profundo quebrantamento, quebrantamento de Jesus, eu reconheço a tragédia do pecado, mas eu também reconheço a maravilha, a benção maravilhosa da tua graça, uma segunda atitude é uma atitude de arrependimento, confessando, abandonando o pecado e pedindo perdão ao Senhor, sendo tomado pelo perdão do Senhor Jesus, e uma terceira atitude é de comprometimento com o Senhor Jesus Cristo, comprometimento com a igreja do Senhor Jesus, você não deseja agora se quebrantar, se arrepender e entregar a sua vida a Jesus? Diante de tudo que você ouviu nessa noite, será que você não deseja agora se quebrantar, se arrepender, entregar a sua vida a Jesus? Quantos aqui nessa noite ainda não fizeram isso? Você está diante do Senhor, o convite é do Senhor, quem nos convida à mesa é o Senhor, quem nos convida à salvação é o Senhor, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito de Jesus que está aqui nesta noite, é o Senhor Jesus que nos convida nesta noite a quebrantar, a arrepender, a entregar a vida ao Senhor Jesus e que Deus abençoe a sua decisão nessa noite, curve a sua cabeça um instante, por gentileza, curve a sua cabeça, agora, feche os seus olhos, feche os seus olhos, eu creio que o Espírito Santo já tem falado ao seu coração durante a mensagem, há alguém aqui nessa noite que se quebrantou, o Espírito Santo quebrantou você, o Espírito Santo de Deus está levando você ao arrependimento, está vendo na sua vida, no seu coração o sentimento de arrependimento e você gostaria agora de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Você está sendo tocado, tocada nessa noite e você gostaria de dizer Jesus, eu quero, eu quero essa graça sobre a minha vida, eu reconheço Jesus que eu sou um pecador, eu reconheço isso Jesus, chega de justificativa Jesus, é verdade, é essa, eu sou um pecador, sou uma pecadora, o Senhor conhece a minha vida, meu interior, o Senhor me conhece, não há nada escondido diante do Senhor, mas eu creio Jesus que nessa noite há perdão, há perdão na cruz do Calvário, então Jesus me perdoe, me lave, me lave com o sangue de Jesus e nessa noite eu quero assumir um compromisso com Jesus, quantas pessoas nessa noite gostariam de assumir um compromisso com Jesus, um compromisso sério com Jesus, como fez Saqueu, Jesus disse eu quero posar e ele desceu e recebeu, quantos querem receber Jesus nessa noite, se você deseja ter um compromisso, entregar a sua vida a Cristo e assumir um compromisso com Jesus, onde você está de cabeça baixa, levante a sua mão bem alto, eu quero orar com você, Deus abençoe, louvado seja Deus, quem mais? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, louvado seja Deus, quem mais? Há mais gente nessa noite, Deus abençoe a senhora lá atrás, na galeria, quem nessa noite? Quer assumir um compromisso com Jesus? Levante a sua mão, Deus abençoe, Deus abençoe você também, Deus abençoe, louvado, Deus abençoe você querida, Deus abençoe, mais alguém? Mais alguém? Deus abençoe você lá atrás, eu ouvi, Deus abençoe Senhor, eu entrego ao Senhor agora, essas vidas cujas mãos estão levantadas eu peço que o Senhor visite em nome de Jesus, ó Deus que tenham realmente nessa noite essa consciência clara de que são pecadores perdidos mas que Jesus Cristo morreu naquela cruz, derramou o seu sangue para salvar, para libertar para fazer uma obra linda e maravilhosa Senhor, estão se arrependendo pedindo perdão e assumindo um compromisso com o Senhor Jesus, abençoe Senhor, e que esse compromisso seja para toda a vida é a minha oração é a minha petição em nome de Jesus, o Senhor da glória, louvado seja Deus que Deus te abençoe, quero convidar os diáconistas, por gentileza para virem até a frente, para que nós possamos agora distribuir os elementos da ceia glória a Deus, queridos a mesa é do Senhor e são chamados a mesa a participar da mesa aqueles que um dia tomaram uma decisão reconheceram seu pecado se arrependeram receberam Jesus foram batizados assumiram compromisso com Jesus assumiram compromisso com a sua igreja estes são convidados a mesa do Senhor a cearem a cearem porque estes tem essa convicção profunda de que o pão simboliza o corpo o cálice simboliza o sangue derramado por Jesus Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós eu quero convidá-los a se colocarem de pé por gentileza e nós vamos orar nesse instante agradecendo ao Senhor por esse momento tão precioso agradecendo ao Senhor por este memorial que nos lembra a obra bendita do Calvário vamos orar quero convidar a diaconisa Eli Ribeiro para nos elevar a Deus nesta oração Senhor Deus nosso Pai louvamos e glorificamos o teu nome por Jesus nosso bendito Senhor nosso bendito Salvador nosso bendito Mestre que na cruz do Calvário se entregou por nós Senhor nós te louvamos pela graça bendita que nos alcançou te louvamos Deus porque esta mensagem preciosa tem alcançado tantas vidas e nesta noite esta mensagem continua alcançando vidas aqui neste lugar te louvamos pelas pessoas que foram quebrantadas se arrependeram aceitaram a graça de Jesus ó Senhor muito obrigado por participarmos mais uma vez da ceia do Senhor por nos lembrarmos Deus que Jesus está vivo que Ele vive e reina para sempre e que Ele está voltando para buscar a sua noiva louvado e bendito seja teu nome Jesus em teu nome nós oramos amém aleluia podem sentar queridos irmãos amém